Oi, oi, amores da minha vida! E hoje vamos fazer uma manteiguinha, aquelas bem natural, bem gostosa, que a Elis sempre gosta de trazer para vocês no canal. Bem, meninas, obrigado aí pelo feedback de vocês em cada vídeo que eu tenho mandado aí no canal, dessas receitinhas, essas culinárias saudáveis maravilhosas. Olha só, gente, eu fiz uma receita aqui que ficou um espetáculo, ficou uma delícia. Lembra aquela que eu fiz para vocês? A manteiga de açafrão? Que vocês super amaram, até porque ela é super nutritiva, faz um bem danado para a saúde, né? E vocês me perguntaram se era só um óleo de coco que usava. Não, vocês podem também usar um azeite de oliva extra virgem, tá? Um azeite de boa qualidade. Eu uso esse aqui, eu gosto muito dele, mas quando eu faço as minhas manteigas com azeite de oliva, que ele também toma consistência, né? Eu uso aquele sem gosto. Eu uso desse e uso de outro também, que eu sempre mostro aqui. Você vai no mercado, você vai encontrar um azeite de oliva que não tem sabor, sem gosto, tá? É o melhor que tem, porque se tu fizeres a tua manteiga com esse comum, ela vai ficar assim com um gostinho de azeite de oliva, mesmo que tu use a essência sintética, tá bom? Então vamos lá. Aqui eu não vou fazer de açafrão hoje e também não vou usar azeite. Como de costume, como base para minha manteiga, eu vou usar o óleo de coco. Como hoje em dia a gente procura alternativas saudáveis, assim, eu, na minha opinião, gente, o óleo de coco é um dos melhores que tem. Eu uso ele para várias funções, gente, para pele, para cabelo, na alimentação, para muita coisa. E essa receita é bem facinho, como todas que eu mostro sempre para vocês. Bem, eu vou colocar aqui uma quantidade, que são 200 gramas, que eu vou preparar agora dessa manteiga, né? Essa manteiga caseira, né? Ela é 100% sem lactose, ou seja, zero lactose, né? Eu sei que tem muitas meninas que me pedem no Instagram, na página, e aqui mesmo nos vídeos, né? Receita. Eu fui, gente, já intolerante à lactose. Eu não podia tomar um pouquinho de leite, que inflamava todo o meu rosto, o sinusite me atacava, era terrível. E aí foi descobrir, eu mesma em casa, que eu era intolerante à lactose, porque só de eu ver isso, eu já sabia. Então, o que eu fiz? A primeira coisa, eu comecei a eliminar os lácteos da minha vida, que foi um tormento, que eu adorava queijo, essas coisas, né? Então, ali eu já aqueci, e o óleo que eu vou usar hoje é o óleo de urucum. Vocês conhecem o óleo de urucum? Gente, o óleo de urucum, ele é excepcional, ele é maravilhoso. Eu vou colocar aqui apenas uma colher de sopa, que é essa tampinha, tá? Estampinha, tipo aquelas tampinhas que vêm no refrigerante, né? Essas garrafas pet. Apenas uma colher de sopa para 200 gramas de óleo de coco. Sim, para não ficar o gosto ou cheiro forte do urucum. É igual o de açafrão, né? Ele só dá essa cozinha e, gente, basta uma colher de sopa, já faz um efeito maravilhoso. E aqui eu sempre gosto de colocar um pouquinho de sal. Eu coloquei mais esse tanto, tá? Que foi tipo, pode colocar uma colher de café, aquela menorzinha da cozinha, mas isso aí é a gosto. Você prova, vê a quantidade. O meu que eu uso é sal grosso temperado, que eu mostro aqui no canal, como eu preparo o meu sal caseiro, também saltável. Então, aqui, gente, eu não fervo o óleo, tá bom? Não é para ferver, só aquecer o fundo da panela, ele já derrete. E é só para fazer a mistura, né? Gente, eu vou usar um pouquinho dessa essência sintética, tá? Ela não é nutritiva, não faz muito bem a saúde, não, mas eu gosto do cheirinho. E eu vou colocar bem pouquinho, me perdoe, tá? Mas você pode fazer sem a essência de manteiga, hein? Ah, ele já não tem essa essência de manteiga. O que eu posso misturar aí para ficar com pelo menos um fundinho de manteiga? Aí tu podes colocar 200 gramas do óleo de coco e 100 gramas de manteiga, manteiga mesmo comum, aquela manteiga normal ou manteiga que vende em loja de produtos naturais, vende manteiga ghee, né? E ela sempre tem aquele gostinho, aquele cheirinho, aquele gostinho de manteiga. E é só misturar, derreter tudo, tá? E nunca, gente, sempre que você fazer essas manteiga que eu mostro aqui no canal com óleo de coco, não deixa ferver. É só aquecer, é só para derreter o óleo de coco, para fazer a mistura. Porque senão, não dá muito certo, tá bom? Não fica muito bom. Pode ficar com gosto de ranço, não pode não ficar legal. Eu quero falar um pouco do urucum para vocês. Aqui no canal eu já ensino a fazer o óleo do urucum. Quem ainda não viu o vídeo do óleo do urucum, que eu mostro aqui, tá? Pode me pedir nos comentários. Isso aí no fundinho da panela, gente, é o alecrim que eu uso, tá? Temperinhos, orégano seco, no meu sal, por isso que você viu. Bem, eu deixei na geladeira durante uma hora e já estava essa pedra de manteiga, linda, maravilhosa. Vou te mostrar aqui a consistência. Enquanto isso, já me conta aqui nos comentários, qual é o tipo de receita que você mais gosta aqui no canal da Elis? Ai, gente, olha só como fica. Perfeita, maravilhosa. Eu coloquei 20 gotinhas da essência de manteiga. Tem pessoas que me perguntam aqui no canal, quando eu uso essa essência de manteiga nas minhas misturinhas. Elisa, onde eu consigo comprar? Gente, eu compro em supermercado normal, um, entendeu? Mas não são todos que tem. Eu já comprei dessa de queijo, quando eu faço o meu queijo aqui, que eu já mostrei pra você no canal, manteiga, tá? De várias fragrâncias. Mas você também encontra naquelas lojas que vende coisas pra aniversário, tá? Tudo pra aniversário, assim, pra confeitar bolo, plásticos, essas coisas assim, né? Você encontra lá também, tá? Olha, gente, que cor linda que ela fica. E foi só uma colher de sopa. Agora, claro, vou passar aqui na minha tapioquinha quentinha que eu acabei de preparar e me deliciar. Sim, eu sempre ponho uma chia ali pra diminuir a açúcar dessa tapioca, porque eu amo tapioca, gente. Vocês gostam bem? Então, se gostou, já manda pra aquele amigo, aquele parente que vai amar também, assim como você, essa receita nutritiva e maravilhosa pra nossa saúde. Gente, urucum é ótimo pras articulações, pros nervos, pra pele, cabelo, pra tudo. Então, se você ainda não fez o óleo de urucum, me pede aqui nos comentários. Eu vou deixar também no comentário aí fixado e na descrição do vídeo. Ele é excelente, gente, pra nossa saúde. É maravilhoso. E você mesmo pode fazer em casa. Beijão e até a próxima!